Música Oi cara de boi, pensa no mês que o dinheiro todo que entra nessa casa vai embora Tem o dia das mães em maio, a Ju faz aniversário no dia 23 de maio Eu faço aniversário no dia 29 de maio, quase esqueci o meu próprio aniversário, mas tá tudo bem Dia 13 a gente tem mês-versário de namoro, eu não posso esquecer senão eu sou esganada 21 de maio é o aniversário do meu pai, nossa senhora Por isso o vídeo de hoje eu vou fazer um misturadão aqui com algumas ideias de presente de aniversário Que também podem ser presente de namorado e também podem ser presente para o dia das mães Meu pai que se lascou, porque daí eu não fiz nada pra pai, mas tá tudo bem Quem sabe no próximo vídeo ainda tem chão Mas pra já começar o mês do nosso aniversário, bem feliz aí esse vídeo pra você Música Vou fazer um ursinho de pelúcia muito fofo de presente de aniversário pra Ju Eu acho que isso faz mais sentido quando é, sei lá, pra alguma amiga ou quando é pra namorada, né Eu não sei, a minha mãe eu não sei se ela ia gostar muito de ganhar um ursinho Mas aí depende muito de mãe pra mãe Mas de qualquer maneira eu vou te mostrar e é muito simples Primeiro eu pego um pedaço de feltro da cor do meu ursinho Eu corto dois feltros azuis bem grande E depois eu pego um outro tecido branco e corto um pouquinho menor Esse vai ser o olho, porque eu quero que meu moncinho tenha um olho bem grande Corto uma outra bolinha que vai ser da cor do olho do meu ursinho Depois eu corto uma bolinha preta e uma bolinha branca bem menorzinha Como é o olho já encaixado, eu já consigo ver aonde que eu vou encaixar os dois chifrinhos do meu moncinho Então eu faço essa aberturinha ali E aí usando esse molde, eu recorto os dois chifres e encaixo ali só pra ver se deu tudo certo Agora eu vou fazer tudo na mão, gente Não demora muito não, eu fiz isso daí ok, em duas horas E com certeza um ursinho de pelúcia feito à mão vale mais que mil ursinhos comprados Eu começo costurando o olho, a parte branca na parte azul, bem no meio ali E eu costuro bem simples, gente, não tem erro É só passar de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um jeito que fique grudado E que você faça com capricho pra caba brinta ficar legal Mas não tem segredo não Quando chegar no final eu viro do avesso, faço um nozinho ali pra não soltar, né Pra durar o resto da vida, porque a gente se empenhou nesse ursinho, ele tem que durar muito Vou costurar a parte preta na parte azul, que eu acho que vai ser mais fácil do que costurar ali na parte branca E já costuro a parte branca na parte preta, então o olhinho já tá quase pronto E aí é só você juntar todas essas partes e ir costurando Os chifres também, eu vou costurar ali na parte de cima Com a costura virada pra dentro, pra dar um acabamento legal E eu faço os chifres tanto na parte da frente do ursinho, quanto na parte de trás do ursinho E depois eu vou costurar um chifre no outro Desse jeito aí, rapaz! Muito legal! Pra fechar o meu urso, eu vou virar ele do lado do avesso Mas se você não quiser, não precisa, aí tudo vai depender do acabamento que você quer deixar E eu começo costurando a parte de cima e os chifres Eu fecho meu urso quase até chegar na parte do final Deixando aquela abertura marota pra gente conseguir desvirar e rechear o nosso ursinho E foi exatamente isso que eu fiz, tá? Aquele o recheio pra dentro Fechei o buraquinho e aí você tem isso que parece uma almofada E pra ele deixar de ser uma almofada, ele vai precisar de pés e mãos Então eu recortei ali a olho mesmo, que eu queria pro meu pé e pra minha mão Eu fiz um pezinho meio comprido e uma mãozinha não tanto Encaixo ali, né? No ursinho, pra ver se vai ficar tudo certo, se vai ficar bom Fecho na costura, deixando um espacinho pro recheio Porque os pezinhos e as mãozinhas vão ter recheio também Recheio, fecho e aí é só costurar no ursinho Se você não tiver feltro em casa, você pode usar qualquer tecido que você tenha Um lençol velho ou qualquer coisa E você pode até brincar com estampas e tudo mais Quanto mais a tua cara você fizer, mais carinho você tá demonstrando no presente E mais especial ele vai ser Mas olha só quem resolveu fazer um DIY Eu vou fazer aquelas caixas que explode, sabe? Quando você abre assim e sai um monte de chocolate Não que explode, mas enfim Eu peguei uma caixa que já tinha aqui em casa Uma caixinha quadrada E vou cortar todas as laterais pra abrir a caixa E abriu a caixa E agora eu vou abrir essa caixa em cima de uma cartolina E vou desenhar o contorno da caixa na cartolina Ó, eu tô desenhando, vocês tão vendo, né? É minha mãozinha ali, ó Minha pulseirinha que não sai da Bahia E agora com o desenho da caixa eu vou diminuir Um centímetro e meio de cada lateral Pra ela ficar menor, porque ela vai encaixar dentro da nossa caixa principal Então você vai marcar um centímetro e meio em cada pontinha delas E vai redesenhar a caixa Só que menor Sacou? Sacou? Faz sentido? Que bom que a desenho ajuda Porque se depender da minha dublagem, ninguém faz nada Desenhei ali todas as pontas E agora eu vou recortar Porque essa é a nossa segunda caixa que vai dentro da nossa caixa principal Olha só que loucura Recortei! E agora eu vou pegar essa cartolina Que eu recortei menor do que a caixa E vou redesenhar ela em outra cartolina Dá um pouquinho de trabalho, mas vai ficar lindo As pessoas vão gostar O seu mozão vai gostar Seu amigo, seu friend, sua mãe Pra quem você quiser dar essa caixa A Kim amou, eu acho E eu vou fazer a mesma coisa do que a primeira Vou diminuir um centímetro e meio Porque ela vai ser a terceira e última caixa da nossa caixa explosiva de chocolate Tá? De novo Recorta, recorta Semana que vem é meu aniversário Tá bom, depois que eu recortei tudo Com uma régua Eu vou traçar ali, ó O meio do quadrado Pra eu poder dobrar as laterais e formar uma caixa E pra ficar bonito também Ó, fiz um quadrado dentro do quadrado Essa é muito incrível Agora eu dobrei as laterais Agora eu vou deixar alguma coisa pesada em cima Porque ela ficou meio torta Porque aquelas cartolina enrolada E eu vou fazer a mesma coisa com a nossa terceira caixa Dobrei tudo bonitinho E vou deixar também uma coisa pesada em cima Pra ela ficar mais retinha Vou pegar a minha tampa da caixa E embrulhar como se fosse um presente ali Com uma cartolina, um papel Igual o da minha mesa ali Porque tem que dar o mais diferenciado Aí pra deixar mais bonitinho Pra encher o negócio de detalhe Eu peguei uns pedacinhos de feltro rosa E vou colar nas laterais Não só pra ficar bonito Mas porque também provavelmente vai soltar o papel que eu colei na caixa E com os meus dons de desenho Como é pra minha deusa linda Prometida namorada Eu escrevi You are my sunshine Tipo com lettering ali Bonitinho Vou fazendo com lápis Pra não errar Pra não ficar feio Se ficar feio Apaga E depois eu pego uma caneta posca Uma canetinha preta E vou contornando Pra ficar aquele negócio assim Tipo Uau Estou vendo de longe Que lindo Gente, mas eu continuo Não tendo dons com DIY Ou comida, tá? Não esperem que fique lindo Como se fosse feito pela Kim Ficou aceitável Tipo Feito de coração Ai, eu tô muito feliz Que eu fiz um DIY Aí Eu vou pegar aquelas Duas partes de cartolina Que eu fiz E vou colar no centro Da nossa caixinha principal Cortei uns pedacinhos De cartolina amarela Um, porque a Kim ama amarelo E dois Eu só tinha essa mesmo Uns pedacinhos que coubessem Nas abinhas das caixas E escrevi algumas frasezinhas Ali eu tô escrevendo Você é a pessoa mais maravilhosa Desse mundo E usando uma colinha Eu colei no centro Um papelzinho escrito Feliz aniversário Grudei ali Pra não ficar me atrapalhando Porque eu vou usar A caixa principal agora Peguei algumas fotos Nossa Olha quanta foto bonita Pra não estragar a foto Eu colei com Fita crepe atrás E colei na Aba da caixa principal Olha que bonito A gente é muito linda, né? Tá ficando bonito já, hein? Fé que vai ficar bonito Aí eu fui lá e comprei Tudo que é tipo de chocolate Que a Kim gosta Alguns eu gosto também Alguns eu confesso Que eu comi E colei Nas abas da caixa Olha quanto chocolate Nossa, ostentação E em algumas partes Aqueles bilhetinhos amarelos Eu colei em cima de chocolate E tcharam Tá pronto Olha que bonito Cheio de chocolate Cheio de beleza Ah, vai dizer que não foi um DIY bonito Nem eu esperava que eu ia conseguir terminar esse DIY Hum, eu queria ter esse chocolate ainda pra poder comer Mas a gente comeu logo depois do vídeo Ah, e a Kim adora fruta Então eu também coloquei uma ameixa ali pra ela Pra ela falar Hum, tem uma ameixa Não é só chocolate Ó, ficou muito gracinha Cara, eu tenho dons Às vezes eu tenho dons Aí teve uma parte que eu escrevi Uma música que ela gosta bastante Inclusive vocês deviam ouvir Essa música se chama Partilhar E é isso, gente Obrigada Essa é uma ideia muito barata Que vai demonstrar muito carinho E ela serve tanto de presente do dia das mães Quanto de dia dos namorados Ou aniversário A gente vai fazer uma caixa de vale-massagem nos pés Com tudo que tem direito Então primeiro Eu achei na minha casa uma caixa Como ela já é preta, básica Assim eu não vou encapar E aí eu peguei um pedaço de tecido Esses de ursinhos Que eu achei que super combina E cortei um quadrado Dois quadrados na verdade Passando um pouquinho do tamanho da caixa Eu usei a tampa como medida Vire os dois tecidos do lado do avesso E se você tiver cola quente Você pode usar com cola quente E eu passei a máquina de costura E fechei um quadradinho inteiro Quase inteiro Deixando um pedaço pra colocar o recheio O que eu tô fazendo aqui É uma almofada Pra pessoa colocar o pé Assim durante a massagem dela E pra deixar nossa caixa Muito mais incrementada Porque a ideia É a gente não gastar muito Mas a gente mostrar Que a gente fez cada detalhezinho Com muito carinho Então eu costuro Todas as laterais Deixo uma entradinha Nessa entradinha Eu coloco a minha mão E viro Do lado certo Porque ele tava do lado do avesso Vai ficar um acabamento bem legal Coloco o recheio Vamos deixar esse travesseiro Bem gordinho Oh meu Deus Ficou tão bonitinho Parece um travesseiro de bebê Agora eu dobrei aquela parte Que eu não tinha fechado E termino de fechar ela Pra não vazar o recheio Encaixo dentro da minha caixa Minha almofada E aí eu peguei esse vidro E dentro dele Eu vou colocar uma mistura De sal aromático Pra colocar dentro da bacia Com água morna E a gente fazer aquela massagem Aquele relaxamento legal Na pessoa Dentro desse vidro Primeiro eu coloquei Alguns raminhos de alecrim Completei com sal grosso E acrescentei Uma colher de azeite de oliva Isso vai ficar incrível Gente O pé vai ficar macio De um jeito Até tua alma Vai ficar mais macia Com essa mistura Ou de quem você vai presentear Fecha o pote E esse é o primeiro item Da nossa cesta Dou uma decorada Com uma corda de sisal E tanam Olha que gracinha Esse é o nosso item Principal E aí na farmácia Eu comprei algumas coisinhas De fazer o pé Então eu coloquei ali Um cortador de unha Mas isso é tudo opcional Coloquei uma lixa de pé Coloquei lixa de unha Aí como a grana tá curta Eu peguei o hidratante Que eu já tinha em casa Peguei um potinho menor E coloquei hidratante suficiente Pra passar no pé Fechei o meu potinho E tanam Com certeza É um presente barato Mas que vai demonstrar Muito carinho E quem que não gosta De uma massagem no pé Né gente Então capricha Se esforça Faz com amor E a pessoa vai ficar Muito feliz Essa caixa tá lá na sala E todo dia a Ju fala Eu vou cobrar o meu Vale massagem hoje Tá Fecha a caixa Dou uma decoradinha nela Coloquei uma folhinha de alecrim Uma fita de cetim E um cartãozinho escrito Kit massagem nos pés Cara Pensa num trem caro De comprar Que é vaso de flor bonito Eu vou te mostrar facinho Usando biscuit Como fazer um vaso de flor Bem bonito Pra começar Eu preciso de um pote Pode ser qualquer pote Esse daí Inclusive redondinho Ele veio nos frangos fritos Do delivery Eu lavei E tá pronto E o que a gente vai fazer É uma capa de biscuit Pra colocar nele Então eu vou pegar Um pedaço de papel Vou enrolar ele No meu pote Pra gente tirar um molde De que tamanho Que a gente precisa Do nosso biscuit Vocês já vão entender Então é só você enrolar Marcar com a caneta E tirar uma média Da quantidade de biscuit Que você vai ter que esticar Em cima da mesa Eu coloquei o papel manteiga E peguei o molde que eu desenhei E desenhei ele em cima Do papel manteiga Porque daí eu sei Que se eu esticar Toda aquela quantidade ali Vai ser o suficiente Pra cobrir o meu pote Peguei todos os biscuit De todas as cores variadas Que eu tinha na minha casa E fiz várias bolinhas E fui espalhando a bolinha Pelo desenho Não tem segredo Vai ficar bem legal E o que você pode ir brincando É com o tamanho das bolinhas Por exemplo Eu fiz as bolinhas brancas maiores Porque eu quero que o meu vaso Seja predominantemente branco Com os outros detalhes Fiz bolinhas rosas menores Porque eu quero que seja A segunda cor maior No meu desenho E fui apertando ali E o laranja Eu fiz uma cobrinha dessas daí E fui colocando tirinhas No desenho Tipo Cenoritas I love you when you come Cenoritas Fiz a mesma coisa Com o amarelo E aí eu coloquei Umas bolinhas menores ainda Do azul Pra dar uma quebra Assim nas cores Dei uma apertadinha com a mão E agora é só você usar um rolo E apertar tudo Cuidando pra que todos os biscuit Grudem bem Um no outro A ideia é que é amassar Bem legal E que a gente consiga cobrir Formando todo o desenho Aham Consegui o tamanho que eu queria Coloquei meu molde em cima Cortei o excesso Com o estilete E a capa pro nosso vaso Já está pronta Ai ficou tão bonito E pra ter certeza Que todos os biscuit Estão grudados no lugar Eu passei uma camada de água Com a mão ali mesmo Só pra ela penetrar e grudar No meu vasinho Pra escoar a minha água Eu fiz um buraquinho ali embaixo E na lateral Eu passei cola pega mil Porque o biscuit Tende a expandir um pouco Quando ele seca E pra não cair Ou nem ficar muito deformado A cola vai dar uma boa segurada Encapo Contornando todo o meu pote Tá vendo que ele já vai ficar Um pote mais colorido Mais divertido Mais grosso Com o acabamento melhor Tiro os excessos Levando pra cima Deixo ele bem certinho Passo um pouquinho de água Nos dedos E vou dando um acabamento Pra ele ficar bem legal E deixo secar Por um dia inteirinho No dia seguinte É só pegar a flor Que você comprou Eu comprei uma Que eu achei que combinava Com o meu vaso Encaixei ali dentro Coloquei um lacinho de cetim E olha só que decoração Mais gracinha Mais bonitinho E eu acho que vale muito Mais a pena Do que você dar um buquê de flor Por exemplo Que vai morrer Esse daí a pessoa pode regar Cuidar Até morrer Porque às vezes morre do mesmo jeito E ela vai sempre lembrar de você Até morrer A planta Não a pessoa Sei lá Espero que a pessoa também Não esqueça de você Mas enfim Isso não é o caso É isso Um beijo Tchau